Fala comigo, cara de filhote de chupacabra abandonado, como é que tá aí? Tá tudo na paz? Na paz em meio ao caos? Deixa eu te perguntar, você sabe que música é essa que eu cantei no início aqui? Se você for das antigas, você vai lembrar. Se você souber, escreve aí nos comentários aí. Se você estiver chegando pela primeira vez aqui nessa tranqueira de canal, aproveita e se inscreve aí embaixo que até o meio do vídeo você já tira a sua inscrição aí. E como de costume, na sua tela estão os últimos dois vídeos aqui do canal. Olha bem pra esses vídeos aí, olha, tá vendo? Você viu esses dois vídeos aí? Não? Se não tiver visto, dá uma olhada na hora que acabar esse vídeo aqui. Vamos para as notícias do Fantástico Mundo de Bob. E depois a gente vai falar do que realmente interessa. E o que eu tenho pra falar no final desse vídeo aqui, de fato interessa muito, muito mesmo. Te garanto isso, você vai começar esse vídeo rindo e vai terminar chorando. Você quer falar comigo? Fica até o fim então pra você ver se não vai terminar chorando. E o grande assunto do momento lá no Fantástico Mundo de Bob, pra você que não sabe, só explicando aqui, isso que eu apelidei de Fantástico Mundo de Bob é um mundo paralelo, onde as pessoas vivem em uma outra realidade. Bem diferente da nossa aqui. É um universo onde tudo são flores. Você já viu aqueles folhetos de testemunho de Jeová, né? Onde tudo, vou mostrar pra você aqui, ó. Onde tudo é bonito, né? As pessoas brincam com o leão. Exatamente. O Fantástico Mundo de Bob é mais ou menos desse jeito aí. Nada contra os testemunhos de Jeová, tá? Eu só usei o folheto como referência. E como não há nada com o que se preocupar nesse universo paralelo, as pessoas acabam tendo extrema preocupação com coisas banais. Banais na nossa realidade, né? Mas na realidade deles é completamente preocupante, é fora do normal. Então eu tenho que entrar no mundo deles, pegar esses temas extremamente importantes pra eles e trazer um pouco pra nossa realidade pra ver se essa galera acorda um pouquinho, né? Mas vamos pro tema. O Whindersson Nunes postou uma foto com a noiva dele. A noiva dele que tá grávida. O Whindersson tem 50 milhões de seguidores no Instagram, sem contar as outras redes que ele tem, com mais milhões e milhões de pessoas aí. Numa postagem normal do Whindersson, do dia a dia ali, pelo que eu vi lá, costuma ter em média 5 mil comentários, 8 mil comentários. Aí quando é algo além de uma postagem comum do dia a dia, dá 20 mil comentários, um pouco mais e tal. Mas essa foto aí com a sua noiva grávida deu mais de 80 mil comentários. Parece que abriu um portal no mundo paralelo, foi aberto um portal quando ele postou essa foto, e algo nessa foto acabou chocando o fantástico mundo de Bob. E você sabe o que que é? As pessoas nos comentários discutindo a respeito do vestido da noiva do Whindersson. O mundo paralelo descobriu que mamilos existem. E isso acabou deixando essa população extremamente chocada. E alguns dos comentários foram esses que eu vou ler pra você aqui. Vim pelo comentário do Bico. Outro. Eita, cadê o seu sutiã? Cara de bestinha, mas engravidou logo. KKKKK. Não é querer falar nada, mas isso não é amor. Isso é só interesse KKK. Ai ai. Duvido a se ele fosse pobre, ela iria ter um filho com ele. Outro comentário, eu nem vou ler. Vou colocar só pra você ler aí. Outro escreveu. Antes da foto estava rolando um rala, não é? E eles vão discutindo entre eles ali, ó. Tá se doendo? Por que, querida? Não tô falando da sua mãe, não. Tão falando que o filho não é dele. KKKKK. E as pessoas discutem umas com as outras ali. Gente que escreve que o filho não é dele e coisa e tal. Agora a gente vai pro mundo real aqui, só um pouquinho. E nesse momento do vídeo aqui, a maioria das pessoas que só abriram pra ver a notícia do mundo de Bob a respeito do Whindersson, já saíram do vídeo. Mas você que tá vendo aí e ficou por algum motivo, vamos lá. Só pra você entender o que eu quero dizer. Notícias do mundo real. Dia 15. Sedativos para entubar pacientes com vírus aí estão em falta no Rio de Janeiro. Profissionais de saúde pedem que familiares comprem os medicamentos. Médica descreve situação como filme de terror. Você sabe o que significa isso? As pessoas acordam com um tubo atravessado no meio da garganta. E além da dor que elas sentem e passam por aquilo tudo acordado, por não ter sedativo. Os médicos falam de pacientes tentando falar ali como podem, né? Me ajuda, me ajuda, eu não quero morrer e tal. Um desespero, um negócio cabuloso. Onde é civil? Hospital pedindo pra familiares comprarem os sedativos. Agora uma outra pra você, coisa rápida. Jovem de 22 anos é a primeira pessoa a perder a vida à espera de eleito de UTI na cidade de São Paulo. 22 anos de idade só, novo pra caramba. Mas sabe por que eu tô falando isso? Pegando só o Rio, só o Rio de Janeiro como exemplo. Há umas três semanas aí, mais ou menos, o governador do Rio tava dando festão de aniversário. Convidados bêbados e sem máscara. Deu a festa dois dias depois de pedir que a população evitasse festas, né? A festa da hipocrisia. E agora outra notícia mais recente. O senador do Rio de Janeiro, o senador Flávio, dando rolê de quadriciclo na praia no Ceará. Fantástico o mundo de Bob com dinheiro público. Quem dera, segura aí, vai embora não. Quem dera tivessem 80 mil pessoas indo cobrar prefeito, indo cobrar senador, indo cobrar governador. Quem dera eu abrisse as redes sociais desses caras e visse esse engajamento todo de gente se preocupando com um bico marcando no vestido da noiva do Whindersson. Se preocupando também com a falta de leito, com um jovem de 22 anos morrendo, esperando vaga na UTI. Se preocupando aí com falta de sedativo. Mas adivinha quem é que tá errado? O senador? Não, não. O governador? Não, de jeito nenhum. Os milhares que vivem no fantástico mundo de Bob e não cobram, não. O errado sou eu em falar. No fantástico mundo de Bob, influenciadores, artistas e tudo mais são cobrados, enquanto políticos são idolatrados. 371 mil pessoas perderam suas vidas e vão passar de 500 mil, infelizmente. Eu espero que você não esteja nos próximos números que virão. Que infelizmente se tornam isso, números, estatística, infelizmente. A Whindersson, muito mais importante que o sutiã da sua noiva, é a máscara dela dentro de um elevador que entra um monte de gente. Segura aí que você vai entender por que eu tô dizendo isso. Quanto mais vai chegando o fim da gestação, vai ficando ainda mais arriscado. Você conhece a história do André e da Mikal? Isso aqui é o ponto mais importante do vídeo todo. Se você for gestante, muita atenção nisso que eu vou falar aqui. O casal batalhava junto, administravam o salão, trabalhadores, guerreiros ali. Ela cabeleireira e ele barbeiro. Ela com 25 anos de idade só. E os dois felizes aí com o nascimento da primeira filha deles, né? Ela com 37 semanas contraiu o Covid. As fotos estão aí pra você ver. E o estado dela ficou crítico. O pulmão ficou sobrecarregado. E ela fez uma cesárea de emergência. Acabou sendo entubada. Teve parada cardiorrespiratória. E afetou o cérebro dela também. E ela tá inconsciente até hoje. Ela não anda, ela não fala. Se alimenta por sonda. Não conheceu a filha quando tava consciente. E o salão teve que parar. E o André cuida dela e da filha. Que graças a Deus a filha é linda, com saúde. Eles estão vivendo de doações hoje, né? E tem um custo bem alto por conta do tratamento dela. Quem dera tivessem 80 mil pessoas ajudando o casal. Ele não me pediu nada. Ele nem sabe que eu tô fazendo esse vídeo. Eu acho que não sabe nem que eu existo. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo aqui. Os dados deles. Se você quiser ajudar de alguma forma, vai tá aí o Pix. Os dados bancários. Se for com 5 reais, 10 reais. Não importa o que você puder. E se você quiser doar na vaquinha deles. É só escrever no Google. Vitória Mikal Vaquinha. Eles conseguiram 50% do valor que precisam. E provavelmente vão precisar mais que isso. Então vamos ajudar. Eu espero que a mãe se recupere. E possa cuidar da filha. Tudo possa voltar ao normal. E André, parabéns, cara. Parabéns. Você, você é o cara. Você é demais. Parabéns. Parabéns pelo pai que você é. O marido que você é. Parabéns o homem que você é. Eu não vou colocar os links aqui embaixo. Porque link no vídeo trava o vídeo. O vídeo para de ser recomendado. Então, por favor, escreva Vitória Mikal Vaquinha no Google que vai aparecer. E o Instagram deles é a mesma coisa. Vitória Mikal. É só você escrever na pesquisa do Instagram que vai aparecer nas redes sociais. Se você quiser conhecer mais a história. Atenção, gestantes. Eu vi muitas histórias como a dela. E mais histórias ainda de mães que perderam a vida no final da gestação. Onde é mais arriscado ainda. Então, cuidado, cara. Muito cuidado. Cadê a mamãe? Vem cá, mamãe. Cadê a mamãe? Mamãe. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe?